Galera, eu troquei de blusa que eu tava gravando um vídeo aí E então, meu dia a dia é o seguinte De vez em quando eu gosto de Mandar de moto, só que minha moto Acabou com gasolina Eu gosto de fazer vídeo, né Eu já gravei bastante vídeo hoje Bom, agora chegou já as 5 horas da tarde E é a hora de tratar dos animais E a única coisa que muda É a quantidade um pouquinho do silo Que eu não mostrei de manhã Colocando o silo Então, hoje eu vou mostrar pra vocês Colocando o silo Então, já coloquei a ração, todo mundo já comeu a ração Já passou uns 40 minutos Meia hora, 40 minutos Que eles já comeram a ração Então, agora eu vou colocar o silo só pra vocês verem Então, bora lá, galera Laranja, amarela Marela, amarela, amarela Marela, amarela Laranja, laranja Marela, amarela Marela, amarela Marela, cor que tá acabando Eu devia ter fumado antes, neguinho Essa vez tudo correndo, gente Marela, amarela Marela Quer, 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 quer Quer, 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 quer Bom, gente Agora de tarde eu vou tirar leite Vou mostrar pra vocês Tirando leite antes de pôr o silo pro bicho Nossa, esse é bom o cameraman Filma, mexa no seu rosto Bom, galera, é o seguinte Aqui em casa Eu tiro leite Aí eu ensinei minha mãe a tirar leite Meu, na versão Eu ensinei minha mãe a tirar leite Só que minha mãe que tira leite Aí eu falei com ela Mãe, eu acho que vou tirar leite pra eu gravar, entendeu? Olha lá, já tô até saindo leite já Bom, o jeito que eu tiro leite Pode ser diferente do jeito que você tira aí Então varia de lugar pra lugar E outra, eu tiro leite mais ou menos Eu não sou profissional de leite não Só que elas que quebram a garminha Nem tem um banco de tropa pra tirar leite Né? Vamos começar aqui na estrada Tem muito tempo que eu não tiro leite Vamos ver como é que sai Faz duas mãos aqui Meu pai, o que que eu faço? Seu pai? Seu Bian Aí ele espera, né? Vamos ver, o que que ele quer que eu sei? Vai me ver o que que é Eu ia responder Pode ficar calmo que eu não vou sair mais não Pode gritar ele? Vou ligar pra ele Vou ligar pra ele Bom, galera, tem muito tempo Ó, Guilherme, você não tá filmando nada de dentro Segundo aqui, ó, de trás Mas de trás só pega a sua cabeça Vou ligar um pouquinho do lado de lá, então Oi, você tá me subindo? Viu, na hora que acabar eu vou ir buscar o abacate Nulo, Guilherme, você tá me subindo? Nulo, Guilherme, você tá me subindo? Nulo, Guilherme, você tá me subindo? As vezes que eu erro um pouquinho Tem muito tempo mesmo que eu não tiro leite Depois que eu ensinei minha mãe tirar leite, eu não tirei leite mais não Porque é tanto serviço pra mim Aí eu falei, ah mãe, você tira aí E o dedo dói, né, galera? Nossa moto não vai? Só pra ver a textura de leite aqui Oi, já tô tomando banho Ô, gente, é muito ruim Que ruim jogar tos no seu Vai lá guiar minha boquinha Eu penso isso outro dia Nossa, você é doida Aqui, ó galera, como é que eu faço pra tirar leite? Não sei se é o certo, né? Mas eu consigo tirar assim Ô Gui, filma Olha o que a vaca fez Vem mais aqui do lado Depois você faz isso Vem aqui, Guilherme Antes que a vaca estressa Ó, filma aqui Joelha meu filho aqui do lado Filma aqui, ó Gente, eu geralmente faço assim com o dedo Encaixa aqui na teta E encurvo os outros Só que as vezes isso aqui pega aqui, tá vendo? Então as vezes eu ponho esse dedão pra cima aqui E encaixo os outros Aí de um jeito que faz assim Como a teta dela é bem pequenininha As vezes eu nem uso o dedinho, tá vendo? Deixa eu Não, Guilherme tá com a mão aqui Se a gente tiver com a mão limpa Até deixar, vai tirar Ô, minha filha Não é pra mim jogar nele, não? Acontece Acontece Desperdiçar leite Sabe quanto que é o livro de leite? Você sabe? Sei Quanto? R$1,99 Sim Mentira Geralmente leite fazenda Custa R$1,60 Mas ali é R$2,00 R$4,00 R$2,00 Nossa Eu não tô aqui Essa 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 Teta aqui tá ruim Ah Que mão de muro Proxa Credo Puxa Esse tem rápido Vem cá Faz melhor Você lavar a mão Linha Segura aqui Tá filmando Ah Ah Entra lá Aqui Nossa Véi Vocês é chato Demais Pronto Comecei Fala alguma coisa Véi tá acabando Por enquanto Teu 3 litros E também A comida tá acabando Não tá querendo Deixar tirar mais não Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Dos outros Deixa eu te quimbo Bezerro Que bezerro Ah é Nossa Vai tomar banho Aqui Eu fiz pra mim Uma outra Se juntou Em cima da outra Nossa Chega Acabou E aqui Galera Deu Vamos pôr num lugar reto Deu quase 3 litros 2 litros e meio É 4 litros Agora vamos pegar Amarelo Olha lá Você já sabe Eu não sou muito boa Com vaca Eu já vi pessoal Com cavalo Você é até que boa Mas com vaca Você não presta Concordo Galera Eu abri o chato Que é essa As vacas Mas é bem Tato na nariz Não quer machar Tá vaco Vamos embora Taca ela aí Lulu Amarelo Vamos ver Agora amarelo As vacas Aqui são cabraxeadas Galera Eu acho Eu acho Sei não Eu tenho certeza Que não é Me deu um coisa Essa pedra puta Oi, Guilherme Pra eu mexer Com a vaca Despiada Eu queria o que? Tirar Gostei, gostei Eu queria tirar Leite Tomando um monte Vai Eu queria o que? Você me fez rir Com certeza Guilherme Pra tirar Leite Mexer na vaca Com ela Despiada Ele queria o que? Vai Tirar leite Tira 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 leite De sinueiro Vai lá Vai lá Com o seu filme Põe uns peitos nele Leite de vaca É bom Ó, de cavalo E égua, né? É Eu também não Eu já tomei Egua de jumenta Liga de jumenta Liga de jumenta Liga de jumenta Boiou Ai, eu dei Nossa Nossa, essa aí É cabra chiada E como Fala com você Viu, Lula Que era uma vaca Cabra chiada Dessa Que isso Vai cabra No caça Fala Fala Continua De sua amiga Que amiga A amiga loura Quem sabe Posso me pôr um cabrista No você Só que a gente Essa cama Antes Ela só cabrava Né? Não vai filmar Essa câmera Tá horrível Isso aqui Lulu é doida Não sai nem pinchar Uma vaca Como é que é? Sai nem pinchar Essa vaca Quando ela chegou aqui Quem tirava o led dela Era eu Mas ela era tão mansa Que eu nem piava ela Por isso que eu não sei piar Agora desgraçada Começou a dar coisa Você até machucou Minha perna Não, mas a vaca Comenta Você vai lá E esse é o otinho Aí não dá, né? Aí infelizmente Tem que concordar Com a nossa amiga Com a vaca Ou com o sim? Agora será que ela dá? Com o divêncio não Só não dá tudo Amor de que leve Tá com graxa Graça não tem bactéria Não Tem não Eu já comi graça Pra matar o Zé Mentira Deixa um pouco De lavar a mão Joga tudo Pra água Um peito dela Ô senhor Guilherme Você tá filmando assim Ai meu filho Falou Um peito dela Dá o que? Três peitos dela Ela tá morto Morreu 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 Mas você não enterrou Os peitos dela Não O que aconteceu? Na época que ela Tava na Não tava comigo Deixaram o peito dela morrer Dá um pedaço aqui É muito mais macio Do que a outra Ó Ó Esse aqui Você tirou o leite Faz assim Nela aqui Ó Tô tirado Minha Minhas costas Doendo Um Dois Um Dois Vamo 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 Fimou de longe Essa aqui é mais moncinha que a outra Só que ela não gostou do céu Ela falou assim Ah Deixa eu dar um coicinho nela É que esse chapéu Lulo Tá parecendo Com o que? Nada Tira esse chapéu Vai aparecer Seu rosto Vem ver como é que é o chapéu Se a peito dela fosse maior Seria monar Pra tirar A desgramada da vaca Entrou lá pra dentro Pra dentro Pra dentro Você vai cortar Você vai cortar esse vídeo Você vai cortar as falas desse vídeo Não Lulo Lulo Se você falar algumas coisas aqui Você corta Ah lá Com a esquerda Eu sou muito melhor Observa Direita Esquerda Esquerda Eu sou muito melhor Eu acho que eu tô melhor com a esquerda Porque eu lembro quando eu machuquei a mão Que o cachorro me mordeu Eu fiz muita coisa com a esquerda E acabei ficando na esquerda Agora eu sou duas mãos Fala menos de trabalho Vão, vão, vão Eu sei que tá com as costas Pô galera, então Eu vou tirar o leite aqui Senão você vai ficar meia hora Eu tirar o leite, né Então Já voltamos Já voltamos Vai lá Guilherme Tira Não acerta o balde Eu que sou ruim de mira Vai lá Aí gente Você vê Eu tava falando de mim Olha lá Não é só puxar não Guilherme Vai com o dedo assim Ah, vai ensinar Se a vaga chutar o balde aí Aí eu puxo o balde Aham Já disse É esperto, né Vai lá Guilherme Tira o leite Vamos Guilherme Eu que sou lento Pra tirar o leite Lógico que eu vou Você tava me zoando Nossa senhora Que isso Eu vou ficar aqui Até amanhã Você disse que a teta Deu a macinha Você já tirou o leite todo Gente, eu tirei o leite todo Olha o tamanho da teta da vaca Eu tirei o leite todo Esse aqui é gordura É super gordura Gente, Guilherme É pior que eu Pelo menos nessa vida Sempre deu um pior que você Isso que me Que me Acalma, né Melhorando Ó Ó Guilherme E tirar isso Senão a gente vai ficar Até amanhã Já tá escurecendo Não, já tá escurecendo Xispa Xispa Ana, para que eu vou beber Vai, sai, sai Não Vai lá Eu escuto sua boca Vai lá Guilherme Vai lá Eu não Põe a boca aí Vai Vai Guilherme Ah Opa, tá bom O celular Ninguém mandou Põe a boca direita Seu celular cair no leite Põe a boca ali Ali Qual você fez naquela hora Vira a cara aí Bom dia Deixa eu tirar o leite Então Sai daí Sai Sabe lá Sério Toma Tem gosto de vaca Tem gosto de vaca Já comeu vaca? Já Todo dia eu como uma lafrita Pernil de vaca Não Pernil de vaca Você escutou Pernil de vaca? É cada uma pior que a outra Né, gente? Olha lá, Lu Você é pior que eu Minha mão já tá doendo Já Como é que é? Me ensina Não, depois sim Não, me mostra Só me mostra Faz esse movimento aqui Aqui eu vou fazendo movimento Cabeção Tem uma Pra ficar vendo Movimento aqui Você faz isso aqui Com a mão De cima pra baixo Não precisa puxar pra baixo Só você fazer isso aqui Já sai Tá vendo? É E você vai treinando Você vai melhorando Tá, agora deixa eu tirar Não vou ficar bom Se isso é o bom Imagina o ruim, né? Não, imagina o ruim mesmo Que coisa Aí galera Deu 5 litros Aí deu até mais um pouco Lá nela Mas eu fiquei com preguiça Aí Cansei Então Bora tratar dos bichos Com fila agora Primeira coisa, né? O que que eu faço? Eu tenho que levar esse leite lá Tá escuro demais aqui Porque já tá Deixar o leite Aquele jardim Acender as luzes aqui da barra Já tá na hora Soltar o bicho O trovão ficou aqui dentro Quer dizer, agora de tarde Um abraço Muito obrigado Por hoje Gravei bastante vídeo com o trovão hoje Sinueiro não solta Estrelinha tá aqui Bora, estrelinha Estrelinha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bom galera Agora eu tô medindo A quantidade de silo Por balde E tá percebendo que Já é esse número Eu vou fechar aqui Senão a estrelinha Ela entra aqui dentro Faz bagunça Você vê que já é esse número Não tá gostando do silo Então eles Eu vou pedir pra comprar feno Pra dar feno pra eles E Silo pro resto Estrelinha goada Cadê? Aqui é das vacas só Cadê? É, garro o pé Garro o pé Calma Devagar Tira o outro Devagar Pera aí Vai queimar o pé Aí, saiu Vamos lá, bavora Aí Aqui tá uma balada Então agora eu vou colocar Primeiro Eu coloco os silos Aqui fora pra eles Pra eles Eu ponho meio saco Porque São dois, né? E minha menininha aqui Eu ponho dois baldes só Porque Ela não tá gostando muito O que você tá puxando a orelha Pra mim? Absurdo Então eu vou pôr aqui E mostro pra vocês Porque Ninguém foi lá na casa dele Como sempre Ele tá indo embora daqui, né? Ele sai daqui toda hora E volta E aí eu já volto Mostrando pra vocês A quantidade Aí, ó Os dois já tá Comendo já O meu celular fica muito ruim Quando tá de noite Porque ele tenta clarear muito Olha lá Ele tenta clarear muito Aí Diminuiu pro louco A claridade dele Isso Melhorou E bora tratar de De Se não ir lá dentro Agora, né? Ô, pituca Bom, galera Aqui tem exatamente Dois baldes de silo E sempre eu confiro A água A água que tá lá embaixo Então Aqui a bola estragou Então eu ponho pra encher E fico vigiando Porque ele bebe muita água Tá Se não ir Se não ir Se não ir Se não ir Eu puse esse esfio Assim em cima Porque a Zaya Tá ficando Solta do lado de lá Então Pra ele não passar Ele fica quietinho Só fica olhando pra ela O dia inteiro Mas fora isso Tá de boa Então Pra ele tá pronto Eu só vou Colocar ali Pra Baia Ou pra Baia Pra Zaya Que eu não terminei Eu não pus pra ela ainda Bom, galera Terminamos Tudo Graças a Deus Tô bem cansada Já são quase Seis horas Seis e pouca Já Da noite Sei lá se faz da noite A água de silo Tá pronta Eu já conferi A água dos bichos Aqui fora Eu já conferi Deixa eu ver Que ela iria mais aqui E as vagas Só tão terminando De comer ali Depois eu solto elas E solto o Zaya Aqui fora Eu espero que vocês Tenham gostado Do meu dia a dia Eu me esforcei Bastante Pra fazer bastante Vídeo pra vocês Hoje Comenta se você Quer mais vídeos Assim Variados E tal Que tipo de vídeo Vocês querem O que você achou Comenta tudo aí Que se vocês Estiverem gostando Eu vou trazer mais vídeos Como esse Esse fim de semana Eu não gravei Doma da Zaya Infelizmente Não deu tempo Teve muita coisa Foi muito corrido Esse fim de semana Meu Compartilhe com todos Seus colegas Pra seus colegas Verem o meu dia a dia Se inscreva no canal Que é o mais importante Pra nosso canal Crescer mais ainda E até a próxima Galera Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri